Vamos ver se o Pierre está pronto? Agora sim. Então vamos lá, meu querido, é com você. Boa tarde. Tudo bem, Tony? Boa tarde, um grande abraço para você, um grande abraço a todos que acompanham Voz do Litoral dessa quarta-feira, quarta-feira chuvosa aqui na cidade de Paranaguá, mas uma quarta-feira especial, principalmente para os moradores aqui do bairro Vila São Vicente, na cidade Mãe do Estado. Isso porque é entrega oficial, então, de 1,7 quilômetros, 1,7 quilômetro de pavimentação asfáltica aqui nessa região da cidade. Eu vou conversar com o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, que vai falar para a gente sobre a importância, prefeito, desse investimento nesse ponto da cidade, mais um local aqui do município que conta, então, com pavimentação asfáltica novinha em folha. Boa tarde, Pierre, boa tarde a todos da TVCI. Mais um evento na cidade, né? Já está com o encontro marcado praticamente meio-dia, meio-dia e quinze, fazendo as inaugurações e vocês mostrando aquilo que nós estamos fazendo por toda Paranaguá. Ontem não foi diferente lá no Jardim Iguaçu, também foi infraestrutura. Hoje aqui são cinco ruas na São Vicente, mas a gente fez muito na região toda. Se for colocar na ponta do lápis, tudo que a gente fez aqui desde o início da gestão, nós começamos com asfalto lá no Jardim Guarituba, em várias vias, entregamos o posto de saúde de Santos Dumont, fizemos asfalto aqui na Baixada Santos Dumont. Hoje aqui, o meu campinho nas duas pontas do Aeroparque, o pastor Rafael tem o meu campinho, aqui na São Vicente também tem o meu campinho, que leva o nome do Sargento Álvaro, né? O vereador Jean Domingues, muito feliz, falando das conquistas aqui, e ele também reivindicando aqui para o bairro. Asfalto que nós vamos dar continuidade, o CEMEI, né? Que está sendo construído, o projeto que está saindo do papel da nova escola, Almirantamandaré, que nós vamos deixar antiga para que a PAI possa usar aquele espaço até para aumentar a matrícula dos alunos que precisa realmente. Então, o campo de onze do Aeroparque, lá no bem próximo, então são investimentos que, com certeza, ajudam na qualidade de vida dos moradores aqui da Baixada Santos Dumont, do Itiberê, São Vicente e Jardim Guareituba. A gente fica feliz porque está desenvolvendo o nosso município. Pois é, prefeito. E aqui, durante a inauguração, entrega oficial das obras, né? Porque a pavimentação asfalte, que é óbvio, ela já está sendo utilizada por pessoas que trafegam por aqui. Foi tocado um assunto muito importante, que é o fato do município, durante essa gestão, já ter realizado aí aproximadamente 170 quilômetros de pavimentação nova aqui na cidade de Paranaguá, né? Então, assim, é uma preocupação também tornar a trafegabilidade aqui mais segura, gerar conforto, comodidade para os moradores, tanto trocando pavimentação, antigas por pavimentações asfálticas novas, que duram mais, como também pavimentando com asfalto ruas que, até então, eram ruas que eram de chão batido. Então, essa é uma preocupação da gestão e, na sua avaliação, esse tipo de investimento vai continuar até o último dia da gestão, Marcelo? Com certeza. Nossa meta é passar dos 200 quilômetros de asfalto. Estava brincando agora aqui que dá para ir para Curitiba, voltar e passear um pouco na região metropolitana, no KM de asfalto que nós fizemos dentro do nosso município. É aquilo que nós prometemos em campanha em 2017 e em 2000, da continuidade ao projeto de asfaltamento. É o maior da história de Paranaguá. Investimentos aí grandiosos do município. E a gente fica feliz de poder ter uma equipe comprometida com os secretários envolvidos nessa pasta importante que é a Secretaria de Obras. Vocês estão acompanhando aí no dia a dia o esforço, o trabalho de todos. As empresas também que fazem o trabalho são empresas que têm a qualidade, já tem um no-hall. Também nossos funcionários da Prefeitura quando fazem pela Secretaria de Obras, fazem com amor, com carinho, com zelo. O asfalto é quente e com uma durabilidade muito maior do que o a frio. Tenho certeza que os investimentos estão sendo de grande valia para o povo de Paranaguá. Muitíssimo obrigado, então, Marcelo Roque, prefeito de Paranaguá, falando sobre esses investimentos importantes aqui na cidade e mãe do Estado, principalmente, então, sobre a entrega oficial das obras aqui de pavimentação. 1,7 km de ruas aqui no bairro Santos do Mô, São Vicente, enfim, bairros aqui próximos que se complementam aqui na cidade de Paranaguá. Mais um importante investimento que faz parte também desse cronograma, então, de entregas, investimentos aqui para a cidade de Paranaguá em comemoração aos 375 anos da cidade e mãe do Estado. Eu volto com você no estúdio, Tony. Muito bem, Pierre. Obrigado pelas informações e nós vamos mudando de assunto de novo. Vamos falar. Vamos falar.